Por se tratar de um grupo de risco do novo coronavírus, os pacientes cardíacos têm uma maior predisposição a manifestações graves da doença. Então, sintomas mais preeminentes, mais precoces, agressivos e duradouros, com risco, inclusive, de evolução para casos que necessitem de maiores cuidados, internação hospitalar, ambiente de terapia intensiva.